Em Porá, o time da casa começou levando perigo com Everton e depois Vitor Braga arriscou para o Grêmio Anápolis. Ataque perigoso com Igor, Wallace defendeu e depois William caiu sozinho. O segundo tempo foi mais movimentado. Bomba de Igor! Wallace impediu o gol do Grêmio. Bola na área e Lucão acertou a trave. Gabriel levantou demais o pé e acertou o jogador do Iporá. Como já tinha cartão amarelo, acabou expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Grêmio continuou melhor no jogo. Na pressão, Neto e Lucão não acertaram o gol. Na tentativa do Iporá com João Lucas, Jordan defendeu. Neto teve outra chance para o Grêmio, mas mandou fraco. O chute de Matheus foi na medida, mas Wallace defendeu. Terminou e por a zero. Grêmio Anápolis também zero.